Tem alguém entre vós doente? Chame os pastores da igreja e este faça a oração da fé e unja com óleo. Se o doente tiver doente, será curado e se tiver cometido pecado, esse doente será perdoado. Essa parte bíblica, esse versículo, você encontra em Tiago 5, capítulo 14 em diante. O que eu quero despertar a tua consciência aqui? Eu quero despertar a tua consciência para a oração que não é da fé. Qual é a oração que não é da fé? A oração que não é da fé é aquela oração. Senhor, se for da tua vontade, venha me curar. Se for da tua vontade, venha me abençoar. Se for da tua vontade, venha fazer eu prosperar. Essa oração não tem efeito nenhum, a não ser efeito negativo, porque tudo que não é por fé é pecado. E fé é a certeza. E essa certeza você só terá quando ou após você conhecer a vontade de Deus e no tocante à cura. Como é que não é da vontade de Deus curar uma pessoa? Se Jesus só veio para revelar a vontade de Deus e por onde Jesus passava, ele curava a todos. Porque está escrito na palavra de Deus que traziam-se a ele paralítico, lunático, pessoas de todos os tipos de doença e ele as curava a todos. Então se Jesus curava a todos e ele veio para revelar a vontade de Deus, porque Jesus foi a imagem visível de Deus que é invisível. Então todas as vezes que Jesus fez algo, ele estava revelando a vontade de Deus. E no tocante à cura, quando Jesus curou a todos, todos que vinham a ele, ele estava revelando a vontade de Deus. Se não fosse a vontade de Deus curar a todos, dentre os muitos que vieram até Jesus, com certeza dentre esses teria alguns ou alguém que não era a vontade de Deus. Jesus tinha falado, meu filhinho, é o seguinte, no teu caso não é a vontade de Deus que, portanto, eu não vou orar por você, você não vai ser curado. Com certeza, se não fosse a vontade de Deus curar a todos, Jesus tinha encontrado alguém nessa circunstância, nessa situação e estaria registrado na Bíblia. Mas você não encontra na Bíblia. Isso porque há uma linha de pensamento que diz o seguinte, quem sabe essa enfermidade, não é Deus me provando, não é Deus me testando, não é Deus querendo me ensinar uma lição. Se Deus quer ensinar uma lição a partir através de uma doença, por que que ele mandou nós ensinarmos? Por que que ele levantou pastores, mestres para ensinar a igreja? Não precisava, era só ele colocar uma doença nas pessoas, que ele já ensinaria. Agora eu lhe pergunto, será que o que Jesus, ou Deus, deixou na sua palavra para nós não serve para ele próprio? Porque ele diz, que comunhão terá do bem com o mal, da luz com as trevas, da vida com a morte? Então, se Deus usasse o mal, ou seja, a enfermidade, para nos ensinar uma lição, ele estaria quebrando esse mandamento que ele mesmo deixou. Porque não há comunhão nenhuma com Deus e a morte, porque ele é o Deus da vida, porque Jesus só veio para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Mas alguém pode dizer assim, ah, mas lá em Tiago também está escrito que se está alguém entre vós aflito, ore. Veja só, ali você vê a diferença das duas orientações, tem alguém entre vós aflito, nesse caso ore. Mas tem alguém doente, já não é mais para orar, chama os pastores da igreja, e este ore. Porque a aflição descrita na Bíblia é resultante de algum acontecimento que está acontecendo, como injustiça sofrida, a pessoa está enfrentando um problema de acusação, seja lá qual seja a razão da tristeza, a razão da aflição, a razão do sofrimento. Não é doença, porque estar alguém aflito, ore. E estar alguém doente, chama os pastores da igreja. Então, para que você não continue achando que as aflições são, digamos, são as enfermidades, e que as doenças que você está sofrendo possam ser uma dessas, dessa maneira que Deus está usando para lhe corrigir. Como segundo Hebreus 12 fala, que Deus corrige o que ele ama, que não tem nada a ver com a enfermidade. Ninguém corrige. Nem um pai corrige um filho colocando doença. Como eu tenho visto, muitas pessoas atribuem como prova de Deus até pessoas, família inteira, que morrem. Olha, é a mão de Deus, é Deus ensinar uma lição. Como que Deus vai ensinar uma lição para alguém que está morto? Não tem sentido uma coisa dessa. Mas suponhamos que você, de fato, acredite. Então, deixa eu lhe despertar a sua consciência para algo. Se você, de fato, acredita que as doenças é a vontade de Deus, você não pode recorrer à medicina. Porque, neste caso, você estava se revelando ou se rebelando contra a vontade de Deus. Pare e reflita sobre isso. Você vê que não tem sentido. Uma pessoa está sofrendo enfermidade e ela acredita que é a vontade de Deus. Deus está lhe ensinando alguma lição. E ela é crente e ela admite que quer obedecer a Deus. Então, quem pensa assim, quem acredita assim, não pode ir no hospital. Não pode recorrer ao médico. Porque, neste caso, está se rebelando contra a vontade de Deus. Meu amigo, não tem sentido. Deus é o Deus da vida. Ele enviou Jesus, o seu Filho amado, para que todos nós tivéssemos vida e vida com abundância. Se você quiser aprender mais a respeito da fé e ainda não era inscrito em nosso canal, já se inscreva em nosso canal, deixe seu like, seu comentário, clique no sininho. E ao clicar no sininho, clique no todos para ser o primeiro a receber todas as vezes que nós colocarmos um vídeo novo. E aí Se inscreva no sininho, clique no sininho.